Eu queria dizer que essa medida provisória, ela, em primeiro lugar, não tem nada a ver com a pandemia, não tem nada a ver com o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Vivemos de uma pandemia que já ceifou mais de 30 mil vidas, aproximamos de 600 mil pessoas infectadas. Cientistas mostram que essas notificações estão muito abaixo da realidade, portanto, nós vivemos uma verdadeira catástrofe. Segundo, ela atropela a Constituição, porque ela não é urgente e ela não é relevante também. Neste momento, não há justificativa para que legislemos aqui uma verdadeira caça-níquel, usando concessões públicas. Em terceiro lugar, eu queria colocar que esse tipo de sorteio existia até 1990, foi proibido pela justiça, através de ações do IDEC e do Ministério Público Federal. Então, nós estamos trazendo para cá uma ilegalidade. Então, em primeiro lugar, eu acho que está nítido que a medida original, inclusive, ela queria satisfazer a relação do governo federal com emissoras de TV que vivem disso. E tem o senhor Silvio Santos, a TV Record, e outras amiguinhas do Planalto. Em segundo lugar, senhor presidente, até prêmio inferior a 10 mil reais, foram autorizados, entendeu? Sem fiscalização nenhuma. Em terceiro lugar, que estendam o serviço de radiodifusão a todos, a todas as TVs e tal. Não podem TVs nem ampliar para rádios, a empresa de radiodifusão, que são concessões públicas federais, funções que não têm nada a ver com o objetivo central da comunicação social, que é educativa, que é pedagógica, que é a favor da democracia, que é a favor da cultura nacional. E é evidente que tem um jabuti aí, levantado pelo deputado Samuel Moreira, é um grande jabuti. Como é que uma medida provisória de sorteio pode regular a fase de processo de outorga ou de renovação de outorga de radiodifusão comercial? Isso é uma aberração. O projeto não tem nada a ver. Devia ser retirado imediatamente. É uma pena que estejamos aqui, quem sabe, regulando uma lei que vai destruir uma conquista importante da sociedade, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque, aprovada essa medida provisória, os órgãos estarão autorizados a fazer propaganda criminosa para violentar as mentes e corações de nossas crianças. É óbvio que a publicidade abusiva, publicidade enganosa e ambiente é desfavorável à proteção de dados, porque se cria toda uma listagem, todo um cadastro de dados que serão utilizados sob nenhum controle. Ninguém sabe quem vai controlar, se é a Anatel, se é o Ministério de Ciências da Economia ou se é o Ministério da Economia. É claro que é o Ministério da Economia. Além do que, é a restauração por vias indiretas e jogos de azar pelos meios de comunicação de massa. Então, é evidente que nós não podemos aceitar esse tipo de projeto no meio de uma pandemia absurda. Não tem ofensa, não tem relevância. O pessoal é radicalmente contrário a esse projeto.